Salve, salve família, eu sou o Nicolas aqui da CB e hoje eu vim trazer, mano, novidade pra vocês que acabou de chegar, mano, diretamente do SA, mano, produtos importados da Dix, acompanha o vídeo aí, mano, que tá pesado, só que te naipe, tá ligado? Já curte, comenta, manda pra geral e vamos! Então, família, os produtos da Dix aí, pra você, mano, que não conhece a Dix, a gente tem um vídeo mais explicativo aí no canal, você pode acompanhar, tá ligado? Mas a Dix, família, ela é uma marca aí que, mano, não tem envolvimento nenhum com skate ali, hoje em dia já tem, tá ligado? Mas, mano, quando ela foi criada, não era pra ser de skate, ela já criou roupas aí pra Segunda Guerra Mundial, mano, e ela é bem conhecida aí em criar roupas, mano, pra trabalhos pesados, tá ligado? Tipo mecânica, mano, lenhador, agricultura, esses trabalhos assim, mano, que suja bastante o kit, que tem bastante contato ali, que, mano, corre bastante risco de rasgar, tá ligado? E acabou caindo aí na boca dos skatistas, mano, os skaters começaram a usar e ver que são produtos com uma qualidade absurda, que não rasgava fácil, que deixava elegante, tá ligado? E, mano, deixava aquele skillful diferenciado com a qualidade monstra, né, mano? Só de não rasgar, você, mano, manobrar sem dó, a calça não rasgar de first, a calça tem uma vida maior, tá ligado? Então, mano, muito style, mas assiste o outro vídeo pra saber mais, que eu vou mostrar aqui o que chegou de novo. Começando aqui, rapaziada, a gente recebeu três cores de calças, essas daqui são orquipentes 874, mano, clássica. Pra você que é aquele, mano, alternativo, se você é aquele, mano, mais moderno também, você vai curtir pra caramba usar essas calças aqui. E se liga só na picota, família. Olha, mano, é uma calça bem elegante, é um tecido bem grosso, tá ligado? Mas não é aquele tecido que vai te atrapalhar na hora que você estiver manobrando. O seu fecho aqui, ó, ele é um fecho diferenciado, mano, a trava, como vocês podem ver, tá ligado? Ó, a travinha bem resistente. Tem aqui o seu zíper, né, padrão de calça, pá. Mano, esse detalhe aqui que é muito original, tá ligado? Olha isso aqui, família, na parte de dentro, 874 original fit, muito style, tá ligado, mano? Clássico da Dix, isso daqui. Além do logo na parte de trás aqui, também, ó, logozinho aí costurado, bem elegante, né, família, da Dix. Um bolso aqui também bem naipe, bem resistente, uma calça bem elegante aí pra você fazer essa sessão. E chegou nessa cor azul, também chegou aí, família, na verde e na caqui, tá ligado? Na beige. Olha que naipe essa verdona também, tá bem elegante, mano. É uma calça que vai ficar bem skill aí na hora que você estiver manobrando. Pá, ó, e também chegou na cor caqui. Essa é clássica, né, mano? Certeza que você já viu alguém usando ou você já usou uma dessas aqui caqui. Olha que naipe, família. Mano, o produto tem uma qualidade absurda e vai te deixar super elegante. Não só calças, chegou as bermudas também aí. Uma mais naipe que a outra que vocês vão ficar de cara, família. Invernão tá chegando, vamos ficar elegante, né? Mesma pegada, família. O fecho dela aqui, ó, segue a mesma linhagem da calça ali. Pá, a parte de trás também, logozinho da Dix, dois bolsos. E essa daqui, ela tem os bolsos laterais, bolsos cargos, tá ligado, família? Então, mano, é uma berma aí que você vai ter bastante espaço pra levar suas coisas aí pra sessão, tá ligado? Com os bolsos cargos, levar chave de skate, levar vela. Mano, o próprio celular. São bolsos bem espaçosos, são bolsos bem grossos também. Bem resistente aí pra você manobrar, tá ligado, família? Ó, aí chegou na cor azul. Chegou nesse cinza chumbo, né, mano? Também que tá bem elegante. Essa cor aqui eu acho bem style. Mesma linhagem ali do bolso cargo. Só que essa chumbo aqui, ela tem um diferencial, ó. Ela tem esse detalhe de bolso pra celular. Então, mano, você pode botar seu celular aqui, ó. Fá. E fazer sua sessão, tá ligado? Vai tá mostrando melhor aí pra vocês. Mas olha que elegante. Aí tem a black, né? Não pode faltar a black clássica pra ficar elegantezaço na sessão. Basic, né, mano? Tem que ter um kit básico. E também a kaki, né? Olha que elegante, família. Mano, muito style. Essa daqui também segue ali a linhagem do bolso pra celular, tá ligado? Pode botar seu celular aqui. Ou se não, pode botar no bolso cargo também. Aí você que escolhe, né, mano? Mas mais um bolso aí pra você guardar uma paradinha. Lembrando, família, essas calças e bermudas, você vai achar do tamanho 38 até o tamanho 56 no site, tá ligado? Então, mano, acompanha. E a novidade mesmo, que nunca tinha chegado na loja a primeira vez. Mano, são as camisas de botão da Dix, família. Mano, isso daqui é uma elegância pura. Aqui você não acha em qualquer lugar. Mano, exclusividade é na CB, tá ligado? Dois bolsos aqui. Mano, na parte da frente. Essa daqui lembra bastante. Camiseta de mecânico, tá ligado? Olha que elegância, família. Mano, dois bolsos aqui na parte da frente, com botãozinho. Os botões aqui, pá. Colocar o logo da Dix. Fica aqui no final da camisa, né? Deixa bem elegante também. Bem diferenciado, né, mano? Normalmente as marcas usam aqui na lateral do peito. A Dix meteu aqui, deixou no charme. Mano, também um tecido bem grosso. Um tecido bem resistente aí pra manobrar. Um tecido que, mano, não vai esquentar tanto quando você estiver manobrando, tá ligado? Ó, bem clean atrás. Certei do que vocês já viram. Então, só colar no site agora e conferir a sua, tá ligado? Disponível do tamanho P até o 2GG, tá ligado? Aí tem nessa cor chumbo e tem na cor verde também, tá ligado, família? Olha que elegância, mano. Essa verdona aqui, ó. Você mete um kit preto, você vai ficar como? Daquela forma. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui do lado eu vou deixar, ó, um cuponzinho de desconto pra você adquirir seu produto Dix no site. Lembrando que todos são totalmente importados, tá ligado? Mano, você não vai achar em qualquer lugar. Então, corre pra conferir. Não perder essa oportunidade. A gente faz entrega pra todo o Brasil, tá ligado? A gente tem loja física aqui em São Paulo, na Rua Augusto, 1936. E lá no Shopping Aldeota, em Fortaleza, família. Todas as compras, você ganha cashback. Tem um indício que ganha aí no site também. Então, não perde tempo, mano. Manda pra geral, tá ligado? Deixa o like. E é nóis, família. Corre pra comprar seu kit.